Oi gente! Começando mais um vlog, seria mais ou menos um vlog hoje. Hoje é sábado e nós estamos indo no Design Center pra ver algumas opções da casa. A gente recebeu a resposta da financiadora ontem. Demorou, mas foi melhor do que a gente imaginava. Né? Valeu, espera, né? Valeu. Bom, a gente tinha uma casa em mente, mas a gente não sabia se a gente ia ser aprovado pra essa casa ou não, que era a Ash, que eu mostrei pra vocês. Foi a que eu mostrei que estava a mais, assim, avançada na construção. Pois fomos aprovados pra Ash. Que cheiro forte esse! É um skunk. Que? Skunk. Mentira. É um skunk. Mentira, amor. Não, mas definitivamente é um skunk. Um skunk de skunk em algum lugar. Como chama em português? Aquele bicho. Aquele bichinho que... Preto e branco. Que solta um fedor. É. Esqueci o nome dele. Enfim. Enfim. Vamos lá. Aí a gente foi aprovado pra essa casa. Pro valor que a gente precisava pra essa casa. Então, assim, a gente estava muito feliz. Aí a nossa corretora foi lá em casa hoje. Pra gente conversar com ela. Pra ver quais upgrades que a gente ia pegar e tal. Porque, assim, a gente foi financiado pro valor da casa. Mas não sobrava muito, né? Tipo, foi um valor bem próximo, assim, ao valor da casa. Aí a gente estava vendo quais upgrades que a gente ia fazer e quais que a gente não ia fazer. Porque a gente não queria, tipo, chegar no limite, assim, do financiamento, sabe? Então a gente estava tentando decidir. Aí quando a nossa corretora chegou lá, ela virou e falou assim, não, mas isso aí é só o valor do financiamento. Ainda tem a entrada que vocês vão dar. Então, tipo, esse valor aí não está contando com a entrada. E a gente achou que estava. Então, o que significa isso? O que significa que é ainda melhor do que a gente imaginava, entendeu? Eu não estou nem acreditando. O que que significa? A gente pode pegar uma casa com um lote maior. Porque essas casas, o lote é pequeno. Não tem quase nada de quintal. O quintal é bem, bem, bem pequeno. Só que se a gente fosse pegar as outras casas que tinha, que tem lá disponível, só ia ficar pronto em ano que vem. Tipo, lá pra abril do ano que vem. E eu não estou disposta a esperar mais de um ano. Aí, acho que não vai rolar. Mas a corretora falou que tem umas casas que vão lançar agora em março e vão ficar prontas no final do ano. Ela tem que confirmar. Ela tem que confirmar. Mas ela acha que vai ficar pronto tipo em novembro. Então, assim, de setembro, outubro, pra novembro, eu espero. Aí, tudo bem. Aí, eu espero. Entendeu? Nove meses. Depois de março. Já é mais de dezembro. Ela fez a conta lá e dava novembro. Oito meses. Ela fez a conta com oito meses e dava novembro. Novembro ou dezembro. Tudo bem, eu espero. Agora, esperar até abril do ano que vem já é muito, sabe? Enfim, vocês estão muito animados. E a gente escolheu já os upgrades que a gente quer na Ash. Porque a gente pode escolher um lote maior e construir a Ash. Mas, nesse lote maior também tem outras opções que a gente não viu. Então, a gente vai ver as outras opções. E se a gente for escolher mesmo por Ash, a gente já quer ver os upgrades que tem disponível. Então, eu vou mostrar lá pra vocês as amostras que eles têm. E... E é isso. Ai, agora... Eu quero ver o tempo assim e esperar essa casa ficar pronta. Eu vou lá todo dia. Ô, moço, anda logo que tá parado. Por quê, moço? Vamos construir essa casa aí, rápido. E ela vai. Eu vou mesmo. Horário de almoço pra quê? Eu levo até uns chocolates lá pra ele. Não, você leva Marta. Não, leva até uns chocolatinho lá pra ele pra eles ficarem mais motivados a terminar a casa. Levo mesmo. Eu enrolo meu espanhol lá. Porque o pessoal que trabalha nesse condomínio, eles são... Eu acho que eles são mexicanos. Eu não tenho certeza. Eu sei que eles falam espanhol. Eu acho que eles são mexicanos. Talvez cubanos. Talvez também. Eu não sei. Você não sabe se eles não falam... Você não sabe que eles não falam inglês também, amor. Ah, mas eles falam espanhol. Espanhol eu tenho certeza que eles falam. Porque eu tava escutando eles conversando. E eles estavam escutando música em espanhol. Que eu acredito que seja música mexicana. Eu não sei. Porque eu não escuto música mexicana. Então eu não sei diferenciar o que é música mexicana do que é música cubana. Enfim. É isso. Estamos indo lá. Melanique, olha aqui atrás. Não sei como ela ainda não arrancou o sapato. E hoje tá um dia lindo. Quer dizer, pra lá tá feio. Mas pra lá tá lindo. Olha só as montanhas lá no fundo. Tudo branquinho. Neve. Pra lá tá nublado. Tem luz aqui agora? Luz. O que? Essa é a casa. A Melanique tá no canguru. Ela tava dormindo no carro, tadinha. Olha que casa linda. Essa aqui tá fora do nosso alcance. Ela é bem maior. Ah, essa é a Mill Creek. Ó. Eu acho que eu vi a planta dela no site. Tá fechado? Uhum. Então, por aqui. Ó, então aqui é a garagem. Só que eles colocam carpete e tal. Porque eles tão usando como... Como chama? Não é o lugar aqui que fica as amostras, né? Mas aí tem todas as opções de cores de armário. Esse aqui é quartz. Tem todas as opções de pedra. Aqui tem as opções de carpete. Nossa, tem muito carpete. Isso aqui também é uma das opções pra colocar ao redor da lareira. Essa moldura. Aqui tem os pisos. Aí tem tipo nível 2. Nível 4. Quanto maior o nível, mais caro. O nível 1 é o que já vem incluído no valor da casa. Então, esses aqui são nível 2. Dois. Esses são 1. Todos esses são nível 1. E aqui é o piso da lavanderia e dos banheiros. Esse é nível 6. 5. 5, 4, 2. Também tem muita opção. Nossa, a corretora chegou. E aqui tem mais alguns também. Aqui tem algumas das opções de carpete. Esses são os que estão incluídos no valor. Não precisa pegar mais. Esse é um bege. E esses dois são cinza. Eu acho que eu prefiro esse do lenho. Tem outros aqui também, mas são todos bem amarelados. Assim, eu gosto. Pro piso laminado, tem algumas opções ali, mas elas são mais marrons, assim, tipo... Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Eu gosto mais cinza. Então, eu peguei essas duas opções aqui. Esse é um cinza com marrom. Esse é um cinza mais cinza. Eu prefiro esse. Você prefere esse. Eu gosto dos dois, na verdade. Como as paredes todas vão ser brancas, acho que esse aqui vai destacar mais do que esse. Já estamos no dia seguinte. Hoje já é domingo. E meus cílios estão soltando. Eu colei uns cílios aqui bem mais romano. Ah, viemos tirar foto com o Fernando. Cadê? Tá te aparecendo? Tô. Não, agora foi. A gente veio tirar fotos de grávida. Nesse cenário lindo. Não tá dando pra ver muita coisa, né? Aqui só tem plantinha morta, coitado. Mas... Lá onde a gente tava tirando, tava bonito. É, do lado de lá. É, não dá pra ver muito. Enfim. A gente tirou muitas fotos. Minhas fotos ficaram lindas. E eu usei o negócio que eu comprei pro meu casamento, ó. E nunca usei. Não usei no casamento. Porque tava calor no dia do casamento. Calor assim, né? Sete graus. Sete graus. Aí aproveitei e usei hoje. É lindo isso daqui. É pelo sintético. E... Você coloca assim, tipo, no ombro. Melanie também tirou foto, né, Melanie? Hã? Sentou na neve. Molhou a bunda. Vão lá no Instagram conferir as fotos que eu vou postar por lá. E aproveita e vão lá no Instagram do Fernandes também. Conferir as fotos que ele faz. As fotos que ele fez. Aquela... 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 Aquelas fotos que você fez daquele casal. Do irmão da Raíza. Nossa, que ela ficou linda. É. A gente ia lá, mas tava muito longe. É que eles fecharam. Quando é inverno, inverno, assim. Tipo, eles fecham um dos caminhos, que é o caminho mais perto. E aí pra gente ir pelo outro caminho, tava dando duas horas. Normalmente são 40 minutos. Aí a gente veio num outro lugar, que é mais perto, mas compensação. A gente tá parado aqui no trânsito. Pra poder voltar. Muito carro. É porque aqui ficam as estações de esqui. Então o pessoal tá indo embora das estações de esqui. E aí tá muito congestionado. Mas é isso aí. Ontem a gente foi lá ver os upgrades, as opções de upgrades que eu mostrei pra vocês. A gente ainda não se decidiu 100%, né? A gente ainda não se decidiu 100% da casa. Estamos entre duas opções, que é Ash e Redwood. Redwood? Tava tudo certo. A gente já tinha se decidido por Ash. A gente já tinha se decidido. Mas agora, como a gente tem a opção de pegar uma outra, que é maior ainda. A gente quer sempre o quê? A gente quer sempre o maior. Né, amor? Mas é maior, mas é o mesmo preço. Vai ter mais barato. É, vai ficar praticamente o mesmo preço. Não, não vai ficar o mesmo preço não. Porque se a gente for colocar a entrada independente no basement, vai ficar mais caro. No Ash? Não, no Redwood. Vai ficar uns 12 mil lá a mais da entrada. Melanie, para de jogar o celular no chão. É... Ah, foi com... Menos mal. O celular tá lendo, mas eu não vi ele. Mas eu já acho. Mas, enfim. Aí agora a gente tá aí, tentando se decidir. Já decidiu. Já decidimos. Tá bom, então a gente já se decidiu por Redwood. Vocês não viram o Redwood, que eu não mostrei o Redwood aqui. Eu mostrei no Instagram, quando a gente foi. É a casa modelo. Sabe a casa modelo que a gente foi e tal? É ela. Maravilhosa. Não é o mesmo. Perfeita. Não é ela, ela. Mas é a planta dela. É, tipo, é aquela planta. É... É isso. Agora estamos indo pra casa. Eu tô com fome, porque a gente não usou. Então a gente vai ter que comprar alguma coisa no caminho. Eu quero ver. Ficou imbecil. Eu não posso... Eu não posso sair de perto de você, não. Eu não posso, não. Mami, fica aqui. Mami, fica. A gente precisa cortar essa franja de novo, que tá grande já, ó. Ó. Precisa coitar, né? Gente. Tô terminando o vídeo aqui no terceiro dia, hoje é segunda-feira. Aqui. Eu vou te dar um negocinho aqui, ó. Pode ser? Pode ser? Uma época só. Enquanto eu faço o nosso café da manhã... Ontem, quando a gente saiu do carro pra vir pra casa, eu larguei a câmera dentro do carro. Tava tão frio que eu não quis voltar pra pegar. Aí, hoje de manhã, nosso vizinho veio aqui avisar que a porta do carro tava aberta. Aberta. A hora que eu vou te dar. Aberta, aberta mesmo. Tipo, não era destrancada. A porta estava aberta. E eu deixei a câmera bem assim, no meio, assim, do painel, sabe? Aí, você foi lá e fechou o carro. Aí, eu perguntei, você viu minha câmera lá, Eli? Não. É o ar pronto. Eu deixei a porta do carro aberta e ainda deixei a câmera lá dentro. Mas aí, eu fui lá e a câmera estava exatamente no mesmo lugar. Ai, que bom, graças a Deus. E aqui, a garagem é aberta. Tipo, ela só é coberta, mas ela não é fechada, sabe? Então... Ai... Obrigada, Deus. Obrigada. Se não, sabe lá quando que eu ia comprar outra câmera. Porque essa câmera aqui não é muito baratinha, não. É... E eu já recebi umas fotos, gente. As fotos estão maravilhosas. Só que o Fernando me mandou só pra eu ver, sabe? Ele não editou ainda. Tô muito ansiosa pra poder postar. Já coloquei na tela do meu celular. Uma tela de bloqueio. Olha. Olha isso. Que coisa mais linda. Não tá... Não tá pra... Aí, ó. Tão muito lindas. E a da Melanie eu fiz com o vestido preto. E essa eu fiz com o vestido branco. Porque... Queria realmente, assim... Destacar, sabe? Fazer diferente. O próximo, sabe-se lá que cor de vestido... O background dos vídeos que eu tô gravando. Sabe, sei lá, qual vestido... Que cor de vestido que eu vou usar, né? Eu não gosto de usar rosa e azul, sabe? Tipo, eu gosto de usar cores que servem tanto pra menino quanto pra menina. É... Mas sei lá, quem sabe nas próximas eu não faço rosa ou azul. Se for outra menina eu faço rosa. Se for outro menino eu faço azul. Outro menino não, mas se for um menino eu faço azul. Mas eu gosto de fotos assim, tipo... Diferente, né? Porque a maioria faz rosa ou azul. Então eu gosto de ser diferente. Ai, mas eu tô muito feliz com as fotos. Deixa eu colocar vocês aqui. E hoje... Ops... Tá cheio de plantinha aqui agora, ó. Aí não cabe vocês aqui direito. Aí, pronto. É... A corretora acabou de me confirmar que a gente vai encontrar com o cara lá da casa hoje pra gente tirar nossas dúvidas sobre o próximo loteamento e pegar a lista de valores, de upgrades e tal. A gente já sabe o que a gente quer. Mas a gente não tem os valores. Então a gente precisa ir lá pegar e conversar com ele pra ver quais são os próximos passos agora, né? Ai, tô muitíssimo animada. Eu vou terminar esse vídeo por aqui senão ele vai ficar longo, eu acho. Porque já tem três dias que eu tô gravando. Então já vou mandar ele pra Rê pra ela poder editar pra vocês. E vou fazer o café da manhã que eu estou morrendo de fome. Inclusive eu tenho que ir no supermercado comprar comida. Não tem quase nada aqui. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.